Para fugir da crise gerada pela pandemia, os empresários tiveram que se reinventar. Em Juruá, a capital da Lingerie, a aposta foi nas vendas online. E deu certo. A mudança trouxe aumento nas vendas em relação ao ano passado. A confecção de máscaras foi uma das formas que a Lúcia adotou para se reinventar na pandemia. O item de segurança contra a Covid-19 virou um acessório e conquistou o mercado. A gente fez mais de 60 mil máscaras. A gente conseguiu dar trabalho para algumas costureiras que estavam na cidade, não dependia de transporte público e conseguia trabalhar em casa fazendo essas máscaras. Então, houve uma maneira de fazer com que elas não perdessem o serviço e dar até produtividade em casa. As primeiras máscaras foram feitas para doação. Mas como a procura cresceu, elas começaram a ser comercializadas. O negócio deu tão certo que tem máscara combinando com o lingerie e até com o pijama. No início, a gente lançou uma coleção de pijamas, né? Coincidiu com o início da pandemia. E aí a gente pensou, por que não fazer combinando? Então, a gente fez pijamas mãe-filha, como esses aqui, combinando com as estampinhas. E foi, assim, o maior sucesso. Tanto que a gente tem, assim, poucas unidades hoje aqui com a gente. Com a pandemia da Covid-19, além das máscaras, os comerciantes investiram também nas vendas online. Com isso, segundo a Associação Comercial aqui de Juruáia, as vendas cresceram 30% em relação ao ano passado. A gente pode dizer que o ano de 2020 foi um ano desafiador para a Juruáia. Revelou uma nova possibilidade, uma nova força de Juruáia pelas vendas na internet. Já era uma coisa que era trabalhada desde 2013 e isso ajudou muito. As empresas já tinham essa estrutura para fazer a venda pela internet e isso influenciou muito nesse resultado. É uma mistura de sentimentos. A gente sentiu aquela insegurança. Nos primeiros meses, a gente sentiu uma queda, sim. Porém, logo já arrequeceu. Então, assim, a gente começou com as máscaras, porém, logo nós precisamos retornar para a nossa produção normal para tentar atender todos os clientes que a gente sentiu mesmo esse reaquecimento do mercado. Para 2021, a expectativa é de vendas ainda melhores. A gente quer sempre mais. Então, inclusive, a expectativa de crescimento da maioria das empresas de Juruáia para 2021 está entre 10% e 20%. Mesmo se a pandemia prosseguir. Mesmo se a pandemia prosseguir. ius G. Obrigado.